Com a inflação acumulando quase 10% em 12 meses, as famílias estão cada vez mais buscando crédito como alternativa para complementar a renda. A conclusão é da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor feita pela FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O assessor econômico da FEComércio São Paulo, Guilherme Ditz, destaca que a principal dívida é com cartão de crédito. Demonstra que a inflação elevada e o desemprego também lá no topo tem prejudicado muito o orçamento das famílias. Então, qual é a saída que elas encontram? É o crédito e principalmente o cartão de crédito com mais de 80% das famílias endividadas no cartão como forma de eu vou comprar no cartão, eu parcelo a minha compra, eu pago a visa, mas vou pagar a minha fatura um pouquinho mais na frente, aliviando o meu bolso nesse momento. De acordo com um levantamento feito em outubro, na capital paulista, o número de endividados bateu um novo recorde e alcançou 2,840,000 famílias. Isso representa 71% dos paulistanos. Desde novembro do ano passado, quando este índice estava em 56%, a quantidade vem subindo. Para Guilherme Ditz, este é um momento importante para controlar as despesas e evitar que as dívidas se transformem numa bola de neve. Isso porque, com os recentes aumentos na taxa básica de juros, a Selic, o crédito ficou mais caro e o assessor econômico da Fecomércio alerta que não é apenas a Selic que preocupa. É importante que a família, neste momento, tome muito cuidado, porque não é somente o aumento da Selic que vai impactar. Nós temos a inflação, agora, no início do ano de 2022, a gente tem o IPTO, o IPVA, matrícula escolar, que devem sofrer reajustes acima da inflação. Então, um descontrole, neste momento, é muito ruim para a família, porque vai ficar cada vez mais difícil você negociar uma taxa mais baixa. A pesquisa indica também um leve aumento de 0,4% na intenção de consumo das famílias, mas isso ainda não leva em consideração as compras de Natal. O assessor econômico da Fecomércio São Paulo, Guilherme Dites, dá dicas para usar o 13º salário e se planejar para não deixar o Natal passar em branco sem se enrolar. O mais importante, neste momento, é imaginar o 13º como um fator de equilíbrio das contas. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é pagar contas em atraso. O segundo momento é pensar o que eu posso pagar de contas do dia a dia, seja de água, seja de luz, ou algum tipo de condomínio até mesmo da casa. Enfim, é importante pensar nos gastos, nas despesas que você tem recorrente. A partir daí, o que sobrar pode ser direcionado às compras da Black Friday, do Natal, mas é importante que esteja no consciente das pessoas que tem que ter um limite, um freio para poder gastar e não ter um descontrole. Outra dica é aproveitar os feirões limpa-nome, que são muito comuns nessa época do ano. Normalmente, as empresas oferecem condições melhores com abatimento de juros e multas para renegociar as dívidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.